olá pessoal para quem viu no vídeo anterior a trança de biqueira de quatro tentos hoje eu vou mostrar para vocês de seis tentos vocês lembram usar essa mesma peça aqui só porque aqui eu não tinha colocado na argola eu só tinha enrolado essa parte de baixo aqui e deixado a ponta hoje eu vou mostrar com a argola para vocês que vocês verem como fica aquela parte já estava enrolada a ponta que eu dobrei ela aqui na argola e enrolei por cima da outra parte e agora vamos lá mostrar para vocês como que fica ela com seis tentos eu vou começar desse lado da carne porque eu quero que a trança fica desse lado então vamos lá vamos colocar nossos tentos aqui ó deixar o lado de carro mais ou menos o suficiente para fazer a trança de seis vou amarrar aqui ó só para aprender só para ela não ficar soltando na nossa traça depois a gente tira ela então vamos lá né é igual a outra eu prendi os tentos do lado de baixo do lado de baixo do lado da carne e vou começar a enrolar aqui ó aonde tem o furo que é o lado do lado que vai ficar a minha trança e vamos enrolar do mesmo jeito pessoal vamos pegar os três tentos aqui ó enrolar eles bem juntinhos assim ó até a gente chegar aqui no final ó chegou no final aqui ó olha enrolamos todos né aí aqui a gente vai fazer o seguinte essa aqui é um pouquinho diferente aqui no final ó ver se tá cada um no seu lugar tá né ó bem enroladinho enroladinho aqui é assim pessoal a gente vai começar o que tá vendo os três tentos aqui vai começar primeiro vamos usar o primeiro tento que tá aqui do nosso lado ó passa ele uma volta mais deixa aqui o segundo tento pega o terceiro passa aqui ó em cima do primeiro e aqui na primeira voltinha ó e é um pouquinho mais complicado esse aqui do que o outro pessoal e passei o terceiro aqui em cima do primeiro e na primeira voltinha aí pega aqui ó o segundo que ficou para trás tá vendo ó passo ele aqui embaixo desse que eu passei primeiro e volto ele aqui ó passou embaixo que eu passei primeiro volto ele aqui seguro ele e aí pego esse aqui ó o primeiro que eu passei passei aqui embaixo dele agora passa aqui ó na outra voltinha ó aí aí esse que ficou no meio agora pra arrematar o nosso final aqui eu vou passar ele em cima de um embaixo de um e já fica armada a nossa trança né esse aqui às vezes a gente faz esse mesmo processo pessoal aí não dá certo se não dá certo se não não der certo da primeira aí tenta de novo viu vou ajustar um pouquinho aí ele ficou bem amarrado ó o formato certinho pra gente seguir a trança agora vamos passando em cima de um embaixo de um até chegar lá em cima aqui ó eu vou passar primeiro o que tá lá mais longe de mim e vou seguindo mas aqui não tem ordem não só se você passar todos do lado que você começar você passa um passo outro vai passando ó agora vamos pra esse aqui vocês viram o de quatro agora tô mostrando pra vocês o de seis vamos pra esse agora ó o terceiro passei os três vou girar ele vou lá no primeiro e começa tudo de novo ó tô fazendo essa um pouquinho maior que é pra dar tempo pra vocês verem bem passei lá ó passei lá ó agora esse vai ser agora esse vai ser moleza vocês viram que tem uma mudançinha só aqui ó o jeito de o jeito de voltar cada um deles é um jeito diferente o restante igual pra quem fez o de quatro esse de seis aqui é a mesma coisa quando eu vou fazer o de oito se eu vou fazer é a mesma coisa menos aqui ó aqui é diferente mas o restante a gente segue então vamos lá o primeiro da próxima passada lá vou passar em cima de um embaixo de um o segundo a mesma coisa o terceiro o terceiro vamos fazer a mesma coisa com ele ó em cima de um um embaixo de um o segundo o segundo é em cima de um 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 embaixo de um um o terceiro a mesma coisa ó em cima de um um é embaixo de um um vamos pra mais uma passada pessoal e na próxima a gente chega aonde a gente precisa ó pegar o primeiro lá ó em cima de um um embaixo de um o próximo a mesma coisa em cima de um embaixo de um o próximo a mesma coisa aqui ó em cima de um o próximo a mesma coisa aqui ó em cima de um um é embaixo de um é embaixo de um agora aqui pessoal vamos chegar aonde nós queremos ó ele ficou meio mordido aqui mas vamos lá então ó é em cima de um é em cima de um é embaixo de um o próximo a mesma coisa é em cima de um é embaixo de um ó é em cima de um um é em cima de um é em cima de um aqui ó chegamos chegamos aonde nós precisarmos vou desamarrar aqui agora ó que não precisa mais ficar amarrado é em cima de um aqui ó eles ó puxar um puxar o outro o outro e do outro lado vou fazer a mesma coisa ó ele tá ajustando lá atrás pessoal lá ó mas depois de fazer essa ajuste aqui ó o que que você pode fazer você pode vim aqui com a sua velha e começar a ajustar desde lá e aqui agora ó tá vendo que ele já caiu no formato da trança de seis ó vou pegar aqui ó esse da direita ó passar aqui por baixo ó e vem aqui ó no meio desses dois aqui ó passo em cima dele embaixo do próximo ó aqui já tá iniciando a trança de seis vem aqui ó do mesmo jeito ó passo por baixo passo no meio desses dois aqui ó em cima do meio embaixo do primeiro aqui ó e agora vou começar a dar uma puxadinha neles aqui ó pra a trança de seis começar a pegar o formato aqui ó ó ó eu deveria colocar essa argola aqui no suporte lá pra mostrar a trança mais bonita pra vocês mas e você já conhece né a trança de seis tem um vídeo aqui no canal pego essa aqui ó da direita da direita passo lá por baixo ó passo no meio ali ó deixando uma pra lá uma pra cá em cima do meio e embaixo da outra aqui ó e ajusto pega da esquerda aqui e faça a mesma coisa ó dou a volta lá por baixo passo aqui ó no meio ali ó deixando uma lá pra trás passo em cima do meio aqui e embaixo da outra e ajusto aqui a gente vai fazendo isso com uma de cada lado ó pega da direita agora ó passo aqui ó no meio das duas de trás em cima do meio embaixo da outra e e e assim vamos fazendo pessoal e assim vamos fazendo pessoal essa é a trança de seis e pego da esquerda aqui e faço a mesma coisa passo lá por baixo e trago ela aqui ó no meio das duas de trás essa que tá no meio passa em cima dela por baixo da outra e e dou uma ajustadinha já tá deixando ela redondinha ó eu acho que aqui já dá pra tá vendo ó no começo ela não fica muito redonda porque o espaço que tem aqui ó aí depois você vai conseguindo deixar ela redondinha ó e e aqui agora ó você pode escolher o que você quer aqui no no final se é um um botão encapado o dente de alho o umbigo de velho aqui o amigo escolhe aqui eu acho que já dá pra 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 nós passar ela aqui e fazer um botão pra facilitar aqui vamos fazer o mais simples vamos voltar ela pro lado de lá ó lembrando que aqui pessoal não eu só inicia um já um ajuste ou não deixei ela ajustada não aí na hora do amigo fazer o amigo faz o os ajustes necessários aí viu vamos passando tudo pro outro lado são muitos tento pra passar nesse furinho eu não posso fazer o furo grande demais também se não enfraqueça minha peça e ficou desse jeito aí pessoal vou tirar um pouquinho do foco pra fazer uma forcinha pra passar aí pro outro lado e já volto pra mostrar pra vocês nem vou dar pausa que eu não gosto muito de ficar dando pausa não balança muito o telefone se ficar mexendo na tecla tá demorando um pouquinho aqui pessoal porque ele ficou um pouquinho duro pra passar pro outro lado como eu disse o furo ficou pequeno eu não posso fazer ele muito grande pra não enfraquecer a minha peça pronto pessoal passei ele pro outro lado ó olha pra vocês ver que que maravilha olha aqui coisa que fica ajeitada aqui acerto ele bem no meio aqui ó e aqui ó é o lugar de fazer o botão vou fazer um rapidinho aqui mas e já tem vídeo no canal pessoal é se o amigo não conseguir aqui que tá um pouquinho mais rápido o amigo vai lá no canal vou pegar vou deixar dessa posição aqui ó esse aqui que tá pro meu lado aquele que tá lá pra frente vou deixar ele fora por enquanto vou pegar esse aqui ó de lá trazer pra cá dessa forma o da esquerda passar aqui o que tá do meu lado passo pra lá a última voltinha aqui ó passo em cima da ponta que eu acabei de passar e passo aqui no meio ó fiz o quadradinho ó agora aqueles dois que que ficaram pra trás eu vou fazer isso aqui ó vou pegar ele aqui ó passar acompanha essa conta aqui ao contrário da passada dela ao contrário ó essa aqui essa que saiu por baixo tá vendo essa aqui vou passar por cima ó do outro lado lá tá por baixo do outro tento vou passar ele lá por baixo dele ó e e aqui do outro lado a mesma coisa pessoal vou acabe já tinha um acabei de passar o outro ele ficou no meio tá vendo ó o que que eu faço por cima aqui ó dividindo e aqui que tá os dois juntos por baixo aqui pessoal pra não enrolar o vídeo muito tá indo um pouquinho rápido mas e é o botão de seis tentos tem lá no canal viu aqui agora ó só ajustar ó você vai ajustando ele vai arredondando ele não vai ficar tão redondo como o de quatro né mas e fica bem legal não vou ajustar muito porque eu vou precisar desse desse tento pra outros vídeos pessoal e aqui segue normal ó vai ficar desse jeito aqui ó como se você tivesse fazendo de quatro só com a diferença ó você vai ter que dividir aqui ó olha aqui ó vai ficar duas passadas pra cá duas pra lá né nesse sentido você vai ter que dividir lá no meio ó e esse aqui eu tô fazendo pessoal o botão mais rápido aí o amigo pode escolher o outro pode fazer um botão encapado aí é a critério de cada amigo aqui vocês lembram né que é só passar em cima de um e aqui ó na pra entrar em baixo do outro ó esse aqui é uma parte que não tá devagar porque já tem o vídeo no canal e os amigos sabem como é repetindo esse aqui a gente tá fazendo dentro de alho que é cabeça de alho é o mais rápido que tem pra fazer mas o amigo pode fazer um botão encapado ou outro tipo de botão ó vamos para o penúltimo aqui ó pulei uma aqui pessoal ó como eu tinha que entrar na ponta eu pulei já passei então pego o xizinho ali ó ó o último ó vou no xizinho aqui entro lá no meio ó e aí e aí e aí e aí o amigo fazer e aí uma traia bem bonita faz e e um botão encapado aqui que vai ficar bem melhor vou vou dar uma ajustadinha aqui só pra ele passar no nosso furo lá e os amigos vão ver como ficamos esse é mais demorado um pouquinho porque tem mais tentos e esse aqui ó esse aqui ó também dei uma erradinha nele ó esse aqui eu tô fazendo só pro os amigos verem como vai ficar a nossa biqueira porque é um botão que é um botão que todos já sabe e também tem pra quem não sabe tem um vídeo no canal aí ó esse aqui ó esse aqui também ó não sei o que que eu aprontei que eu passei eles errados mas como eu disse tem vídeo no canal amigo pode recorrer o canal lá isso aqui eu tô fazendo pessoal só pra mostrar pra vocês como que vai ficar a nossa biqueira que já tem o vídeo no canal vou dar uma amassadinha nele aqui ó tô sem peça aqui agora agora vou pegar aqui ó passar todos passar todos aqui dentro e ficou bem legal pessoal essa essa trança nossa aqui viu não vou cortar ele porque vou precisar do sustento pra fazer outro vídeo no finalzinho aqui parece que a minha bateria já acabou ficou um pouco escuro vou passar aqui pessoal e mostrar pra vocês aqui ó olha como ficou chique pessoal a nossa biqueira de seis tentos vou mostrar aqui pra vocês ó ó três aqui três aqui né no no vídeo anterior o o amigo comentou que não concordava de ser seis tentos aqui até pode ser né ela fica com seis tentos mas e a gente volta fazendo ele virar seis e aqui dá pra ficar bem claro que são seis tentos né mas e o amigo discordou é um direito dele a gente tem que respeitar a opinião dele e e quando quando tiver tempo eu vou tentar pra mostrar pra vocês o de oito esse aqui é de seis ela muda aqui no final pessoal pra pra dar o encaixe perfeito assim ó e vou tirar do tripé aqui pra mostrar bem legal pra vocês ó olha só que olha só que o tanto que ficou chique pessoal ó mostra ela inteirinha pra vocês ó vou levantar bastante aqui olha que coisa legal então até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí